Aumenta o som do paredão papai Chá o torre chegou viu Simbora Rala aí no beat Tamo junto rapaz Botou o olho no zap Falou que eu tô sumido Eu sei que você quer Quer pegada no sigilo Sabe que eu sou casado E só quer fazer aquilo A novinha tá agamada E já virou um vício Na pegada do papai Ela entra em delírio E ela me falou assim Me pega, me maceta Me deixa muito louco Me pega, me maceta Eu pego, eu pego, eu pego Simbora Poc, 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 poc Poc a noite toda É poc, 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 poc Me pega, me maceta Simbora Me pega, me maceta Me deixa muito louco É poc, 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 poc Poc a noite toda É poc, poc, poc Eu quebro, meu passinho Poc a noite toda É poc, 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 poc Poc a noite toda É poc, 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 poc Poc a noite toda É poc, 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 poc Poc a noite toda É poc, 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 poc Poc a noite toda E é mais uma do Chechel Explodiu, papai Botou o olhinho no zap, falou que eu tô sumido Eu sei que você quer, quer pegada no sigilo Sabe que eu sou casado e só quer fazer aquilo A novinha tá gamada e já virou um piscina Pegada do papai, ela entra em delírio E aí me convidou, viu? Me pega, me acerta, me deixa muito orgulho Me pega, me acerta, me deixa muito orgulho Poc é poque, 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 poque Poc é a noite toda, é poque, 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 poque Vamos embora, explodir Me pega, me acerta, me deixa muito orgulho Me pega, me acerta, me deixa muito orgulho Poc é poque, 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 poque Poc é a noite toda, é poque, 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 poque É no passinho, é no passinho Poc é a noite toda, é poque, poque, poque Poc é a noite toda, é poque, 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 poque Poc é a noite toda, é poque, poque, poque Poc é a noite toda, é poque, 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 poque E é mais uma do Chechel Explodiu papai